No próximo domingo se comemora o Dia das Mães. De acordo com a Associação dos Atacados e Varejistas do Brasil, o mês do Dia das Mães é uma das datas comemorativas que vem ocupando o topo do ranking, onde os comércios mais faturam nas suas vendas. Aqui em Rolim de Moura, a novidade é que não falta para os comerciantes chamarem a atenção dos seus clientes. Além de faixas e letreiros, uma super promoção para todos os clientes. Isso sim é presentear a mamãe no nosso município. O Dia das Mães é a segunda data mais esperada do ano. Então assim, o comércio todo, o comércio varejista fica nessa expectativa de chegar o Dia das Mães. Temos o dezembro, que é uma data mais esperada, e o Dia das Mães fica a segunda data melhor. E nós aqui no Panelão fizemos um cupom para atrair mais clientes, para poder fomentar esse negócio. Então nós estamos sorteando três brindes para aquelas pessoas que comprarem com a gente aqui e vão estar concorrendo a três brindes. Filharada aí, os filhos, busca muito presente para a mamãe. E você pode contar com a Ideal Móvel para dar presente para a sua mãe. Você quer dar aquele presente mais pessoal, quer dar aquele smartphone, aquele celular, você pode passar na Ideal Móvel, que você vai encontrar produtos com preços de qualidade sensacionais para você. Agora você que quer dar aquele bom tecido doméstico, você que quer comprar aquele fogão, aquela geladeira, aquele forno, também tem para você aqui na Ideal Móvel, uma infinidade de produtos com preços sensacionais e com preço especial para você presentear aí a sua mamãe. Realmente, o mês das mães começa com tudo, porque está na crença já dos nossos rolinhos morenses, nossa população, enfim, todos os nossos clientes. Que mês das mães é um mês de aproveitar as promoções, aproveitar tudo que há de melhor em todo o comércio. Então, aproveita para comprar o presente da mamãe, mas também aproveita para se presentear, porque geralmente o comércio aquece, então acontecem muitas promoções, condições especiais, que eu tenho certeza que você, cliente, não vai se arrepender de poder visitar qualquer das lojas da Gazin e qualquer da loja do comércio também, porque é um comércio que fica aquecido nesse momento para aproveitar tanto o comerciante quanto o cliente. Nossa promoção é 40 mil em prêmios, é uma promoção que ela vem aí chamando o cliente para dentro da loja mesmo e oferecendo oportunidades, tanto o cliente poder realizar o seu sonho, tanto também dele poder concorrer a prêmios magníficos. Nós já tivemos o primeiro sorteio agora que foi um sucesso, inclusive nós temos ganhador de Rolim de Moura, e as vendas realmente se aquecem agora no mês de maio, a expectativa é muito boa e nós teremos muitas promoções durante esse mês, além dessa de 40 mil em prêmios, para que o cliente possa realizar o seu sonho comprando barato e com preço acessível.